Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei, eu te estranhei e dei meu sim Sobre o teu corpo me duvidei E me arrastei e te arranhei e me agarrei Nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama Nos teus pés ao pé da cama Sem carinho, sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei Baixinho E pra maldecer o nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me entregar A qualquer preço Te adorando Pelo avesso Pra mostrar Que ainda sou tua Até provar Que ainda sou tua Até provar Até provar Que ainda sou tua Bum Eric Legenda Adriana Zanotto